Salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, é o negócio seguinte, velhos, é, ontem tive que tá mudando aí nosso gravador e o nosso, né, meu, é editor de vídeo, velho, que aconteceu, né, meu, é, queria agradecer aí o Ronaldinho que me deu mó força aí nessa parte aí do, né, pra tá, pra tá organizando os HDs e o caramba, como eu disse pra vocês já, eu não sou, é, o PCzeiro, velho, eu sempre mexi com Mac, né, com Macintosh, com Apple, porém, é, o que que acontece, eu fiz os vídeos, é, continuando a nossa série, né, porém eu perdi o áudio, eu perdi o áudio do microfone, não perdi o áudio dos vídeos, né, rapaziada, então, é, eu perdi o áudio do microfone, não perdi o áudio dos vídeos, os vídeos ainda continuam, porém, é, o que que acontece, né, eu, eu tava verificando por que que o bêbado, né, como vocês podem ver, eu arrumei o episódio 29, porque só tinha carregado, só tinha carregado aí 6 minutos de vídeo, mas se vocês olharem lá agora, já tá os 37 minutos de novo, né, então, eu arrumei, fui lá, consertei o bug que tava, que tinha dado aí, do Youtube, né, a culpa não foi nossa, a culpa foi do Youtube, então, né, é, po, primeiramente, eu sou alemão, né, mano, esse é o canal quilometrados, esse é o jogo mais to mercado, porém, é, porém, é, porém, é, chegou nossas coisas, né, mano, e chegou nossas coisas, porém, eu acho que eu já vou pegar agora, e vou explicando pra vocês aí o que aconteceu, né, mano, Então, rapaziada, o negócio foi o seguinte, velhos, eu vou estar colocando os pedaços do vi... Então, eu vou estar colocando aí, né, chegando as rodas que a gente fez o pedido e o episódio, então, o episódio 29, se vocês forem lá olhar, né, tem os pedidos que a gente fez, tá tudo certinho, né, beleza, e eu perdi o áudio, velho, desse, do episódio 30, né, que é esse episódio aqui, porém, eu perdi o áudio só de algumas partes do começo, eu perdi o áudio só do começo, né, rapaziada, porém, o que aconteceu? A gente, é, eu entrei, né, no, eu fui pesquisar o que estava acontecendo, por que o bebão não estava ligando pra gente mais, pra dar carona pra ele, isso é um bug, é, do mod do apartamento, rapaziada, então, o que eu fiz, né, eu comecei a fazer a mudança pra gente estar ficando lá na casa, e o apartamento está ficando de vez em quando, entendeu, porém, ao chegar na casa, né, eu me surpreendi com os policiais lá, esperando, né, pra, pra nos prender, velho, é, isso mesmo, a gente tomou a multa de 120 mil, a gente não ia ter essa grana pra pagar, né, velho, então, o que que acontece? No meio da mudança, né, mano, isso eu já tinha nevado, eu perdi o primeiro vídeo que eu levei as coisas do, que eu levei as coisas, né, da, da casa, a casa ainda está lá, vou mostrar pra vocês, Então, ó, o apartamento está aqui ainda, porém, eu já levei tudo aqui, já está tudo jogado lá na porta de casa, né, na porta da casa tradicional, e aqui, dentro de casa, já não tem mais nada, ó, só os itens de geladeira, rapaziada, né, Então, eu vou estar mostrando agora essa parte, né, e na sequência, eu já vou, eu já vou colocar partes do vídeo, e do, ó, pode ver que eu já peguei tudo aqui, porém, a parte de geladeira, que a comida, eu acho que eu não vou nem levar, né, rapaziada, eu vou deixar aí, né, deixa pro próximo morador, e aqui, ó, né, fizemos a mudança, ó, aqui também não tem mais nada, Beleza, 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 vamos lá, o apartamento, vamos lá pra casa, chegando lá, vocês vão entender, porque ficou tudo jogado, mano, a gente foi preso, né, então, conforme a gente foi preso, o que aconteceu? Olha a vã andando, conforme a gente foi preso, velho, Então, conforme a gente foi preso, né, é, eu vou dar uma coronada no vídeo, eu volto chegando em casa, Então, né, rapaziada, vocês vão ver a parte aí, que eu tô chegando com o caminhão, porém, é, o vídeo tá sem o áudio, né, do microfone, vai tá só com o áudio do coisa, os policiais, os policiais estavam aqui em casa, vocês vão acompanhar aí no vídeo, vocês vão entender melhor, beleza, beleza, só mais um recadinho que eu tinha pra dar, é o seguinte, o Edu que ganhou a JBL é de Alagoas, então, eu tenho que tá indo até o correio, tá entregando aí, o, tá mandando, né, pra Alagoas, eu sou de São Paulo, né, é um pouquinho longe, o, pouquinho não, né, mano, o cara, o cara mora do outro lado do, do país, mas tá bom, né, mano, é um ganhador, ele vai receber, porém, o Edu, eu só vou conseguir tá indo no correio, na segunda-feira, velho, hoje é quinta-feira, eu não vou conseguir tá indo nem hoje, nem amanhã, né, agora é bem cedinho, eu tô gravando, né, essa parte, eu vou editar esse vídeo aqui agora, vou mandar, porém, eu não vou conseguir tá indo no correio hoje, meu brother, tá? Então aí, hoje, ou amanhã, né, ou sexta, ou segunda-feira aí, eu tô te mandando já, eu vou, eu quero ir pessoalmente no correio, porque eu quero, né, o código de rastreio, e eu quero pôr um seguro, né, pra, pra maiores problemas, como eu vi que seu endereço é um pouco complicado, então, é, eu vou pedir aviso de recebimento e tal, um, é, é uma, é uma segurança pra mim e pra você, e eu sei que você não vai ligar porque é um presente, né, velho, não é uma coisa que você está comprando, é um presente meu, é uma, é um sorteio que eu fiz de bom grado, sei que você não vai tá ligando, então eu vou tá indo ou amanhã ou na segunda-feira enviar, mas chega rapidão, né, como o computador aí que eu enviei pro, pro um brother, né, pro nosso PC antigo, nossa, tá uma bagunça, como o nosso PC antigo que eu enviei pro brother aí, pro Rio de Janeiro, chegou rapidão, acredito que em dois, três dias, né, então na semana que vem aí, já, já tá chegando a JBL pra você, beleza, beleza, fica com o vídeo aí, rapaziada, acompanha os melhores momentos, porém, os momentos da cadeia, o áudio veio, então, ficou bem legal, né, mano, foi estressante, foi 60 dias, mas a gente pegou aí e puxou os dias, de ponta a ponta e vamos lá, bora pro vídeo, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, nós estamos com 58 dias, né, mano, e aquilo, já, eu, eu, eu não sei pra onde vai o, o negócio de comida, né, velho, não sei se eu, se eu jogo fora aqui, ó, se eu devolvo, né, mano, se eu coloco no, ou vai acumulando, né, velho, sei lá, vou colocar de fora, ó, eles que pegam, né, mano, mas é aquilo, a sujeira, a sujeira não tem jeito, né, vai indo, ó, pegar o cigarro, tomar esse suco aqui, velhão, e aquilo, né, bora esperar aí, ó, o tempo passar, meus brothers. Tomar esse suco aqui, né, mano, que a sede pelo menos vai embora. Mano, tô ficando louco. Apaziada, os caras não vêm buscar limpar as coisas, mano, não sei o que acontece, ó, tamo com 50 dias, já pegamos, já puxamos os 10 aí, mas eles não vêm buscar as coisas, e aí, vamo que vamo, mano. Toma aí. Nossa, nunca deu tanto trabalho fazer um vídeo, brado. Mano, eu quero sair daqui, mano. Tô ficando louco. Solta aí! 34 dias, falta 34, mano! Aí, rapaziada, arrumei uma forma de me distrair aqui, ó, brincar de ficar jogando coisa pra cima e pegar, ó, fica vendo. Joga pra cima e pega no alto, ó, joga pra cima e pega... Pega a visão, ó, joga e pega. Ui! Mano, é igual bolinha, ó. Joga pra cima e pega no alto, mano. Eu tô ficando louco, velho. Aí, ó. Aí, rapaziada, chegamos no último dia de cadeia, né, velho? Não acredito, mano. Vamos pegar aqui nossa comida, aqui, ó. Porque eles tá ficando com fome, né, com sede, meu. Então, vamos tomar um negocinho, vamos dar aquela mijada, só mais um dia de cadeia. Isso tá acabando, isso tá acabando. Vai, isso é louco, mano. Ó, último dia, velho. Tava pirando já, brother. Mano, mas tá bom, tá valendo. Pagamos nossa pena, né, velho? E vamos que vamos, vamos que vamos. Agora só falta acabar. Vamos jogar mais um pouquinho pro alto aqui, ó. Ô, pega no alto. Ô. Pega no alto. Ô. Aí, garoto. Pega no alto. Ah, bateu ali, ó. Pega no alto. Ai. É igual bolinha, velho. Ó. Pega no... Pega no alto, ó. Ó, ó, ó. Não tem bolinha, né? A gente pega aqui, ó. Pega no... Ah, vai tá acabando, tá acabando. Mais um dia só, né, brother? Vai, o que tem mais pra comer aqui? Deixa eu ver. Vamos comer esse negócio aqui. Bom, tá acabando, tá acabando aí, ó. Daqui a pouco a gente vai ser livre. E é isso, né, mano? Vamos ver o que que vira, o que que dá, né, brother? Tomar aquele remédio pra dormir mais um pouco. Mano, tive que tomar esse remédio aí, velho. Se não tivesse remédio, eu de boa, mas eu ia fugir, mano. Mas esse remédio aqui é o que tá salvando, velhão. A gente mete a fadiga e vai que vai, mano. Acho que já fiz isso umas 58 vezes aí, ó. Zero dia. Saímos da cadeia, brother. Não acredito. Ixi, bugou, mano. Acho que tava lá, 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 bom, mano. Que susto. Porra, mano. Saímos da cadeia e é isso aí, rapaziada, né? Mano. Tô até meio tonto, velho. Tanto... Olha. A sujeira já tá daquele jeito. O som tá bugadão, né, mano? Mas vamos que vamos. Vou me perder, lógico, né? Porque tá de noite. Não dá pra enxergar nada, né? Mas vamos aí, ó. Eu vou no ritmo daquelas luzinhas ali, mano. E é isso aí, brother. Aí aprendemos, né? Como... Como... Como saímos... Como vamos presos, né, mano? Porém, brother, eu tô aqui, ó. Tô perdido. Eu não sei pra onde eu tô indo. Tô indo e sentindo essas janelas aqui, ó. Não tenho modo de visão noturna, né, mano? Porém, vamos esperar clarear, né, velho? E vamos que vamos. Ah, aqui, ó. Já me achei. Estamos na igreja, mano. Isso é louco, velho. Fazer a hora que eu me achar, eu volto. Encontramos aqui, né, mano? Nossa... Nossa casa. Porém, né, velho? Daquele jeito. Bora mandar aqueles salves marotos. E eu vou ficando por aqui, mano. Saímos da cadeia. Pagamos nossa dívida. E aquilo, meus brothers. É... Mano, eu tô até perdido, velho. Vocês são loucos, mano. Eu tô até perdido. Esse vídeo vai dar um ótimo trabalho. Porque, mano, eu tive que ir gravando, né? Eu fui gravando e voltando. Gravando e voltando. Mas deixa eu ir aqui, ó. No último... No último vídeo. E... Deixa eu pausar ele, né, mano? Senão vai começar... E os salves vão parar. Vamos lá. Nossa, eu tô até perdido, velho. Mas vamos aqui, ó. É... Mas salve pro Emerson. Pro Edu que ganhou, né? O... A JBL. Salve Edu. Salve Arthur. Salve Mixon Leandro. Salve Felipão. Salve Pedro Jerônimo. Kevin Preiss. Alex Gamer. Emerson 244. Marcos Felipe. Salve pra Mixon Bianca, né? Salve pro Carrocoelho. Pro Fake Gamer. Né? Pro João Otávio. Pro Carlos GS. E por Marcos Bau, né? Mano? Aí sim, meu brother. Muito bacana. Valeu aí. Muito bom, né, rapaziada? Saímos da cadeia. E bora lá. Eu fui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Para oar, né? Obrigado.